A brincadeira de mau gosto que começou nos Estados Unidos com jovens se vestindo de palhaços para assustar e até mesmo cometer crimes já chegou aqui em Cuiabá. Veja só. Um deles apareceu no outro florestal de Rondonópolis, como nos mostra saudade desse menino assubido. Jandir Martins. Diz aí, Jandir. A foto está bastante desfocada, mas é fácil ver o vulto do palhaço em meio a uma vegetação. De acordo com as informações de quem compartilhou a imagem, a foto foi feita no horto florestal e se tornou o primeiro registro da chegada da brincadeira em Rondonópolis. Esta história começou nos Estados Unidos, rapidamente chegando à Europa com aparições constantes do palhaço do mal, registrada em câmeras de segurança e vídeos amadores. E acontece também no Brasil, com aparições do palhaço em grandes cidades como São Paulo. Acredita-se que a ideia surgiu após a divulgação do trailer do filme 31, do produtor e diretor é um filme de terror, onde cinco pessoas são sequestradas no dia das bruxas e são obrigadas a entrar em um jogo sádico chamado 31, onde para sobreviver precisam enfrentar um grupo de maníacos vestidos de palhaços. Os vídeos estão tomando conta da internet por todo o país. Pessoas vestidas de palhaço, caminhando por locais escuros e desta forma, assustando as pessoas. Para a gente ter uma noção mais exata da reação das pessoas com relação ao encontro com o palhaço do mal, nós resolvemos nos vestir desta forma aqui, com a roupa de um palhaço, sair nas ruas, abordando as pessoas para ter ideia da sua reação. Eu não acho normal, não. Deveria não assustar, mas deveria fazer outra coisa mais benéfica às pessoas, né? Assusta porque o pessoal fica até meio preocupado, né? Porque aconteceu casos lá de espancamento nos Estados Unidos. Pelo menos o que eu conheço é pelos Estados Unidos, o que está acontecendo só. A senhora assustou um pouquinho quando me viu saindo, correndo assim. Achei, mas é engraçado. Teve alguns episódios no Brasil já, em Juazeiro, nessa última semana, onde o palhaço foi alvejado com tios de elastômeros, né? E aí se arrependeu depois. Caso alguém esteja pensando a fazer isso, não é aconselhável, né? Tendo em vista que mexe com os medos da pessoa. E aí pode acabar prejudicando nem tanta pessoa, mas também quem está envolvido com o fato, né? Pode causar uma tragédia no intuito de fazer uma brincadeira de mau gosto.